Sabão ou base megamente perfumado, amiga? Eu sei que você vai super amar. Essa base aqui, olha, gente, isso aqui tu podes fazer aquele sabão em gel pra lavar o banheiro com mega perfume. Você pode fazer também pra roupas, só que eu gosto mais de usar essas barrinhas ou assim em base em gel pra fazer desinfetante, pra fazer sabões pra lavar tapete, tá? Principalmente os tapetes do banheiro. Fica super mega perfumado, gente. Fica uma maravilha. Então, essa não é com soda, sem soda. Se tu gosta de vídeos como esse, já me conta nos comentários. E vamos lá pra nossa receitinha. Pra essa receita, você pode usar 200 gramas de um sabão caseiro. Esse foi aquele de sebo, que eu tô explorando ele aqui com vocês, né? Vamos usar pra essa receita também um sabonete da sua preferência e uma pedra sanitária. Sim, uma pedra odorizante daquelas, né? De banheiro. Veja uma bem cheirosa, gente. Esse aqui é tudo floral, tá? Eu vou usar o sabonete de lavanda dessa Luxi e vou usar um sanhe desse bem cheiroso, tá bom? Mas é da sua preferência, tanto o sabonete, né? Como a pedra sanitária, ok? Então, vamos lá agora. Vamos começar aqui por esse sabonete. Pode cortar tudo em lasquinha assim, porque ele é glicerinado. Mas você também pode ralar e deixar bem raladinho. Também gosto de usar o Francis, fica bem legal, tá? Já cortei tudo em lasquinha também, um sabão glicerinado feito de sebo. Aqui eu vou colocar para ajudar a limpeza e também ajudar no perfume, né? Algumas colheres que você pode botar duas ou três. É só pra ajudar, não espuma muito, tá, gente? Que não é bom, a gente usa muito espumante no banheiro. É bom a gente desinfetar bem, né? Então, vamos usar aqui, gente, ó, meia garrafinha de um detergente. Esse meio detergente é o caseiro, aquele clean transparente feito com soda cáustica, tá? Ele já está neutralizado com ácido cítrico, então eu já uso na pia. Gente, esse espuma que é uma maravilha. Então, se tu quiser usar do mercado, também pode, tá? Apenas meia garrafinha é o suficiente, ok? Aqui não está aparecendo, mas eu coloquei também 200 ml de água, tá bom? Então, vamos levar ao fogo e desmanchar totalmente. Enquanto vamos desmanchar esse sabão, já me conta aqui nos comentários de qual lugar, estado, cidade você está me assistindo. Bem, quem me acompanha sabe que eu sou lá do norte do Brasil, né? Porém, eu moro em Santa Catarina. Vocês que sempre estão me perguntando, meus amores. Ai, muito obrigado, porque muitas de vocês estão me chamando lá no Instagram, me acompanhando. Vocês me têm dia a dia, mais de pertinho lá, né? E pode perguntar o que precisar, tá bom? Bem, gente, eu vou usar aqui, ó, essa pedra sanitária floral, tá? E é facinho de usá-la. Como você vai usar inteira assim? Não, não, não. Vamos aqui, ó, triturar ela dentro do saquinho mesmo. Eu vou pegar esse batedor aqui de bife, né? Então, você pode também pegar a colher de pau, ou mesmo um pauzinho. Você vai batendo bem devagar, tá? Bem de levezinho, como você está vendo. E aí, ele vai ficar só o pozinho, gente. Fica só o pozinho mesmo, então fica excepcional. Uma maravilha para você usar no seu sabão. Bem, aqui no canal eu já ensino vocês a fazer a essência em pó, né? Usando esse saquinho. Então, aqui, ó, para desmanchar, começou a ferver, gente. Já desliga o fogo. Não fica cozinhando ali teu sabão, tá? Toda vez que a gente deixa muito tempo o sabão no fogo, cozinhando, né? Acaba ele perdendo a eficácia, tá bom? Então, aqueceu, já começou a ferver, desliga o fogo e vai para a bancada. Olha só, tá vendo como ele está meio glicerinado? Está muito bonito. Elias, como é que vai ficar vermelho daquele jeito, aquela cor rosa linda? Calma aí, que eu vou já te dizer o passo a passo como você vai fazer, tá? Agora, vamos colocar aqui, ó, o pozinho, que é essa essência, gente. Fica um mega perfume, esse sabão. Os tapetes da casa, pano de banheiro, pano de chão, fica um perfume delicioso. Por causa da... É devido, né? Esse pozinho e o sabonete. Fica um cheiro incrível, tá? Se você quiser não usar sabão caseiro, mas usar o sabão do mercado, usa apenas meia barra que dá para essa receita. Fica ótimo também, tá bom? E o sabão em pó também é bem opcional. Você pode fazer sem o sabão em pó, porque você já vai usar o detergente, né? Então, pode fazer sem o sabão em pó, se não quiser, tá? Mas, gente, o principal dessa receita é o perfume desse sabão. Claro, que limpa bastante. Olha só, agora que já misturamos bem, é claro que eu venho com corante aqui, gente. Vou colocar um pouco desse meu corante rosa, ele é próprio, né? Para sabons, né? Mas você pode usar aquele xadrez, não tem problema. Se tu fores usar aí, coloca apenas dez gotinhas, que ele já fica bem, aquela cor bem concentrada, bem forte, tá? Agora aqui, gente, já que você mexeu bem, né? Eu resolvi colocar também um pouco do corante branco, para ficar mais assim, rosa, né? Toda vez que você usa um corante vermelho com um pouco de corante branco, ele vai dando aquele tom meio rosado. Por isso que ele ficou praticamente pink, esse sabão, né? Mas aí, em relação às cores, você usa a cor que você quiser. Como eu usei o lavanda e o floral, né? Eu quis deixar esse pink assim, que ficou muito legal, tá? E nesse momento, amores, que você já misturou tudo aqui, ó. É o momento de colocarmos 200 ml de água. Isso, água em temperatura ambiente, tá? Então, mistura tudo. Você vai ver que nesse momento, quanto mais você mistura, mais ele vai esfriando e ficando bem homogêneo. É importante ele ficar bem homogêneo. O que eu quero dizer é cremoso, tá, gente? Não deixe ele ficar separado. Se tem uma mina que diz, ah, Elisa, eu fiz uma mistura, ele ficou meio separado. Eu não sei se foi sal, eu não sei o que foi. Então, né, quando o teu sabão ficar, gente, meio separadinho, talhadinho, volta com ele ao fogo. Quando começa a ferver, tira, põe em cima da bancada e coloca um pouquinho de água. Coloca um pouquinho de açúcar, tipo uma colher de sopa, né? Tudo isso vai tirar aquele excesso de sal. Porque o excesso de sal é que faz talhar o teu sabão ou separar, tá? E ele também faz o sabão ficar fofo, tá bom? Então, sempre que acontecer, as meninas sempre mandam a mensagem de vocês lá no grupo, tá? Então, eu vejo a mensagem de vocês, né? Então, esse sabão aí, ele fica super espumante, uma maravilha. Eu fiz ali, ó, em barrinhas, tá? E eu fiz em pote aqui, gente, mas ele não fica tão duro de barrinha, tá bom? Porque eu faço ele líquido. Eu faço ele sabão gel pra lavar banheiro, como eu falei no início do vídeo, tá bom? E faço o desinfetante. E pode usar ele assim, em barrinha também, pra lavar os tapetes. Porém, ele não fica muito duro, tá? Se você quiser ele bem duro, tem que usar um sabão do mercado e usar menos líquido, tá bom? E não usar sabão em pó, para não separar, tá? Nem talhar e ficar bem consistente. É diferente a receita, tá bom? Mas, eu tô falando pra vocês aqui, né? Que ele não fica tão duro. Eu só deixei ele pra usar depois de uma semana, que ele já estava bem consistentezinho, tá bom? E essa é a receita, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já manda pros amigos e me conta aqui nos comentários. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!